Música 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 Laurí Fagundes da Silva, pintor, eu sou nascido em 52, e desde a idade de... Eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 para 15 anos, uma faixa de 68, 69, quando eu comecei. Sempre de pintor, sempre trabalhei. Vim para São Miguel do Oeste, cheguei aqui em 73. E estou daí até hoje, trabalhando na pintura. Graças a Deus faço o que eu gosto. E sempre estive procurando fazer o melhor possível. A primeira pintura que eu fiz em São Miguel do Oeste foi onde, hoje, é a farmácia do SESI. Foi o primeiro prédio que eu pintei ali, que era do seu Marquês, Etevino Marquês. Ali foi o primeiro prédio que eu comecei, em São Miguel do Oeste, em 1974, quando eu comecei o prédio do Marquês. Quando eu cheguei aqui, eram três pintores. Era o Finado Grazi, o Pingo, que é vivo hoje, e vim eu. Não existia rolo em São Miguel, era tudo na trincha, na brocha. E eu que trouxe o rolo para cá, que nós começamos a fazer o trabalho rolo de pintura. A mais difícil mesmo, porque sofrido na altura, foi a Igreja Matriz. Aquela não é fácil para subir lá em cima. O que eu levo em consideração é a Igreja Matriz e o prédio do Juquinha, que é um dos maiores que eu executei aqui, e o São Vilas. A boa pintura é o capricho, gostar do que tu faz e o capricho. Se tu não tiver capricho, você não adianta nem se botar. Porque hoje tinha três pintores naquela época, hoje tem três mil pintores em São Miguel, mas todo mundo vive. A gente tem uma equipe boa, até que eu estou passando hoje a direção para o meu filho, ele que está tocando os prédios altos, eu estou só por baixo, que nem codorna, só pelo chão. A pintura na minha vida significa tudo. Eu orgulho muito de ser pintor, graças a Deus. Ainda mais em São Miguel do Oeste, que é uma terra boa de viver. Então eu tenho muito orgulho de ser pintor e quero morrer com a cruz no cachorro e escrito pintor. Eu orgulho muito de ser pintor.